Eu nasci em Florianópolis, no Morro da Queimada. Foi no colégio, quando eu comecei a participar de um projeto, e comecei a gostar da música, me apaixonei pela música. O violino é mais agudo e a viola é mais grave. Os mestres foram os Carlos Alberto, Vieira, o André, Vieira. A família Vieira sempre me apoiou. Eram aulas de instrumentos. Viam o celo, flauta, contrabaixo, instrumentos de orquestra. Aprender a usar o ouvido, a usar a memória. Estimula o aluno a ficar mais livre para trabalhar, improvisar mais, para buscar outros sons. Comecei a gostar mais da música, mais... para aprofundar mais na música, assim... E eu comecei a participar de alguns grupos de música popular brasileira, como forró universitário, né? Que aí foi aí que eu aprendi a improvisar e a ter mais noção de como trabalhar numa música. Passar do tempo eu fui evoluído, aí o maestro conseguiu um lugar para mim na orquestra de Floripa. Hoje eu tenho um projeto de tango com a Vitória. Está preparado o material para a gente tocar em casamento, fazer todos esses tipos de eventos, assim... Isso, eu estou todos os dias ali ganhando um pãozinho de cada dia, sempre falando com pessoas novas e sempre tendo... Sempre está amostra, sempre está mostrando trabalho. Muito bom fazer música, deixar... Fazer com que a música toque realmente, diretamente, as pessoas, né? E é uma mescla ali, ali tem a arte sendo mostrada, né? Não é a música, é o fator ali que o artista está se expondo, né? Meu sonho é, nesse momento, é descobrir o mundo, né? E aí E aí